O Biotopol é um condicionador de água da JBL e ele serve para neutralizar cloro, cloraminas e metais pesados do seu aquário. Ele também é desenvolvido com aloe vera e vitamina B, para proteger a mucosa do seu peixe e também manter os níveis de estresse dos animais controlados. O Biotopol é desenvolvido para aquários. 10 ml desse produto vão tratar 40 litros de água. E ele também vem com a tampa exclusiva da JBL, já com a dosadora para você fazer o tratamento da água do seu aquário. Você sabia? O auge de qualquer aquário é quando os nossos peixes estão se reproduzindo. Para que isso ocorra, precisamos conhecer muito bem a espécie que estamos criando e que no aquário conseguimos reproduzir o que acontece no ambiente natural. Só assim o aquarista terá sucesso em sua criação.